Não chegará Eu já não posso suportar esta minha vida de amargura Não se vá Estou partindo porque sei que você já não mais me ama Não se vá O seu ciúme é o culpado desta minha desventura Não se vá O nosso amor não é mais ou mesmo é melhor que eu vá embora Não se vá Não me abandone por favor Pois se você vou ficar louco É o ciúme que está Nos separando pouco a pouco Não se vá Me dê uma chance outra vez Daqui pra frente tudo vai mudar Me dê a mão por muito amor E nova vida Vamos começar Monte do forró Ao vivo Não se vá Eu já não posso suportar esta minha vida de amargura Não se vá Estou partindo porque sei que você já não mais me ama Não se vá O seu ciúme é o culpado desta minha desventura Não se vá Não se vá O nosso amor não é mais ou mesmo é melhor que eu vá embora Não se vá Não se vá Não me abandone por favor Pois sem você vou ficar louco É o ciúme que está Nos separando pouco a pouco Não se vá Me dê uma chance outra vez Daqui pra frente tudo vai mudar Me dê a mão por muito amor E nova vida Vamos começar La, 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 la La, 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 la La, 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 la You can dance, you can die Having the time of your life Sit down, watch that scene Taking the dancing queen Sol na praia e verão surgiu Andei e lembrei que um dia aqui Tivemos bons momentos Caminhamos contra o vento Tudo me traz você Lembrei de tudo que vivi De amor que um dia eu senti Eu sempre te querendo Eu louca te amando Mais do que te beijar Não posso suportar Quero você aqui De novo aqui De novo aqui Sol no meu verão Quero você aqui De novo aqui Sol no meu verão Volta atrás Volta atrás E me traz Vida pro meu coração Só você Desperta em mim Tanta emoção Vem pro meu coração Ponte do forró Fonte do forró Ao vivo Lembrei de tudo que vivi Tão pouco dia eu senti Eu sempre te querendo Eu louca te amando Mas porque te perdi Não posso suportar Quero você aqui De novo aqui Sol do meu verão Quero você aqui De novo aqui Sol do meu verão You can dance You can die Having the time of your life Sit that girl Watch that scene Digging the dancing queen Quero você aqui De novo aqui Sol do meu verão Quero você aqui De novo aqui Sol do meu verão Tô percebendo faz um tempo Que você tá diferente Não repara meu cabelo Nem que eu pintei as unhas Ficava em casa Agora só fica na rua Se quer me perder Vai em frente e continua E os seus problemas em mim E os seus problemas em mim Quer descontar Esse jeito não vai dar Tá desandando, machucando, me pisando Acha que eu sou de ferro, mas sou ser humano Se você quer largar, então a gente larga Pode pôr no seu nome esse carro e essa casa Tá desandando, machucando, me pisando Tá desandando, machucando, me pisando Acha que eu sou de ferro, mas sou ser humano Se você quer largar, então a gente larga Não aceito ser seu saco de bancada Tô percebendo faz um tempo Que você tá diferente Não repara meu cabelo Nem que eu pintei as unhas Ficava em casa Agora só fica na rua Se quer me perder Vai em frente e continua E os seus problemas em mim Quer descontar Esse jeito não vai dar Tá desandando, machucando, me pisando Acha que eu sou de ferro, mas sou ser humano Se você quer largar, então a gente larga Pode pôr no seu nome esse carro e essa casa Tá desandando, machucando, me pisando Acha que eu sou de ferro, mas sou ser humano Se você quer largar, então a gente larga Não aceito ser seu saco de bancada Tá desandando, machucando, me pisando Acha que eu sou de ferro, mas sou ser humano Se você quer largar, então a gente larga Pode pôr no seu nome esse carro e essa casa Tá desandando, machucando, me pisando Acha que eu sou de ferro, mas sou ser humano Se você quer largar, então a gente larga Não aceito ser seu saco de bancada Se ela diz que não quer, continua aqui Sendo sua mulher Se ela nega amor, eu te devoro em paixão Por isso briga com ela, briga com ela, briga com ela Por mim Se ela já se cansou Ainda aguardo o amor Me perdi sem você E você não se encontrou Sei que existe em você Você faz parte de mim Por isso briga com ela, briga com ela Briga amor com ela Ah, vem viver o meu amor Meu bem, meu mundo se acabou Ah, vem, te quero só pra mim Te quero só pra mim Sem você já não sei viver Se ela diz que não quer Continua aqui Sendo sua mulher Eu nunca vou desistir Se ela nega amor Eu te devoro em paixão Por isso briga com ela, briga com ela Briga amor com ela Ah, vem viver o meu amor Meu bem, meu mundo se acabou Ah, vem, te quero só pra mim Te quero só pra mim Nem você já não sei viver